Tudo bem com você? Ontem, o delinquente Bolsonaro gravou um vídeo com aquela camisa amarela da corrupta CBF e tocou o berrante pro gado dele, chamando o gado pra um evento agora, no final do mês de fevereiro. O Bolsonaro vai fazer um teste de popularidade. Vamos dizer que ele não seja preso hoje. Se esse teste de popularidade dele flopar como tem acontecido desde quando ele perdeu as eleições no dia 30 de novembro de 2022, ele será preso na praça, em São Paulo, de preferência algemado e levado pra cadeia. Tem um vídeo que nós postamos aqui no canal, pessoal. Não é um vídeo. Na realidade, é um áudio. Pegue esse áudio. Tá aqui no canal. Um minuto e pouquinho. É um áudio que mostra o julgamento do Bolsonaro quando ele era um militar e tentou colocar uma bomba, tentou explodir uma área do próprio exército brasileiro. um dos juízes militares falando no vídeo discorreu em um minuto e pouco quem era e quem é o Bolsonaro. O Bolsonaro tem um histórico de crimes ao longo da vida dele. Pegue o vídeo. Tá aqui no canal. É um áudio. Um minuto e trinta. Pra você ver o julgamento do Bolsonaro no tribunal militar, se não me engano, na década de 80 ou 90. Acho que é 90. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar. O segundo, pra gente terminar. Por que que Bolsonaro tem que ser preso hoje? Esse chamamento, ele tocando um berrante pra chamar os apoiadores dele pra praça, dizendo que é um movimento pacífico, é mentira. É mentira. Isso aí é uma senha. Porque todo mundo sabe, todo mundo viu, ninguém vai esquecer de todos os eventos bolsonaristas ao longo desses últimos anos. Teve até assassinatos. E ninguém vai esquecer o 8 de janeiro de 2023, que ele, ele é que orquestrou aquela tentativa de golpe. Por isso ele está amedrontado. Ele fez esse vídeo vestido com a camiseta da CPF corrupta, tocando o berrante pra fazer esse teste de popularidade, porque ele sabe que ele pode ser preso a qualquer momento. Se eu tivesse à frente da justiça brasileira, se eu fosse o Alexandre de Moraes, eu colocaria ele na cadeia, sabe que dia? Chegava no dia do evento, eu tô tentando evitar divulgar o dia, tá? pra não ajudar. Mas chegava no dia, seis horas da manhã, e ó, batia na porta e levava esse cara. Levava. Ele precisa ser preso agora. A maioria dos ministros do Supremo avalia que há provas consistentes para prender Bolsonaro. e o deputado federal lá de Minas Gerais, que vai ser, se tudo der certo, o nosso prefeito de Belo Horizonte, o Rogério Correia, depois que o delinquente gravou o vídeo, o Rogério Correia falou, Bolsonaro é apenas um fascista amedrontado. Amedrontado. Comente, ajude a gente nessa luta pra gente colocar esse delinquente atrás das grades. Muito, mas muito obrigado e até o próximo vídeo.